Salve, enxata de Inter! Chegando neste pós-derrota diante do Guarani no Estrela da Alva, o resultado que em muito deixa aquele amargor, especialmente de timeline pós-jogo, né? Mas que basicamente corresponde só à perda da invencibilidade em começo de temporada. Um aspecto e circunstância de processo, metodologia, projeto, mentalidade de futebol, não atinge nada. Não muda nada. O Inter pode perder a liderança do campeonato hoje, ponto. Só isso. Se perder. Por que eu estou dizendo isso? Para desagravar a derrota? Não. O Inter não pode perder para o Lanterna do Campeonato Gaúcho. Mas pode. Por que eu estou dizendo isso? Parece paradoxal ou até meio tolo o que eu estou falando. É porque não pode perder por conta da folha, da qualidade dos jogadores, do quanto que empilhou bola, do quanto de gol que errou, mas pode perder porque o futebol tem essas circunstâncias, essas condições. Veja que isso acontece o tempo todo. Olha a dificuldade do Corinthians de jogar o Campeonato Paulista, por exemplo. Não, mas não podemos nos barizar pelo Corinthians. Não. É só um parâmetro. O que eu quero dizer é que, às vezes, a derrota ensina. A gente tem que saber por que ganha, mas tem que saber por que perde. E sabendo por que perde, dá para criar diagnósticos para nos dar resultados melhores diante de circunstâncias semelhantes. Por que eu acho interessante o Inter perder agora para o Guarani de Bajé? E aí você vai dizer, ah, mas isso é muita agenda positiva, é o lado bom da derrota. Claro que não. Nunca é bom perder, especialmente para um time frágil. Mas eu não vou balizar uma temporada que está só no início por essa derrota. Eu acho que é importante o Inter perder agora para despressurizar aquela sensação de... a montagem do elenco épico que vai fazer Cagliar Dias na temporada. Calma. O Inter perdeu para o Globo, perdeu para o Melgar, perdeu para o América, perdeu para o Vitória. Foi eliminado de competições por equipes menores. Ali na frente tem o Asa de Arapiraca. Depois do Asa, é o Itabuna ou o Nova Iguaçu. O Inter tem que saber entrar para jogar com esses times. O Inter historicamente tem dificuldade com times inferiores. No que diz respeito a gauchão, veja que o Inter teve dificuldade com o São Luís, teve dificuldade com o Guarani. Quando vai jogar no interior, é óbvio que os times fazem a final da vida e jogam como os Vietcongues lutaram contra os norte-americanos, fazendo do seu território a grande força. Porque o Guarani não tem nenhuma brilhatura que possa dizer, nossa, perdeu porque, sei lá, o atacante Michel era o cara, porque o Tony Júnior era o cara. Não, o goleiro Rodrigo Santos, super performático e tal, segurou muito. O Inter perdeu o gol a rudo. Jogou mal o primeiro tempo, jogou bem o segundo, não foi o suficiente. Talvez se tivesse entrado com os titulares e elegeu o primeiro, teria vencido, mas isso seria um custo alto se correr. É um cheque em branco você entrar com todos os titulares para jogar um jogo de campeonato gaúcho contra time de interior em que você pode ter um lesionado. ou estafar muito o jogador, cansar ele, depois de uma viagem longa, a ponto de poder perder isso ali na frente. Eu não me preocupo com a derrota. Eu olho dentro da derrota o que pode se tirar como solução e aquilo que não pode ser mais recurso do Inter. Só que isso tem que ficar claro. O Eduardo Cudê deu mais uma oportunidade para o Depena como jogador titular do time. Jogou já de lateral e jogou de meia. Não funcionou. O Depena foi mal no Ijuí, o Depena foi mal no jogo do Beira-Rio, o Depena foi mal hoje. Talvez seja a coisa do Depena ficar resguardado. Pelo menos em primeira instância. Bom, mas aí não tem lateral esquerdo. Esse é o problema. Ah, mas o Cudê disse que poderia testar o Robert Renan ali. Então por que não começar com o... Já que começou o mercado, com o Vitão do lado esquerdo, ou o mercado do lado esquerdo do Vitão e o... O mercado do lado esquerdo do Vitão do lado direito e o Robert Renan de lateral se não quer usar o René. Depois que o René entrou, até melhorou o lado. Então essa é uma coisa. O jogo que vem, ou joga o René, ou joga o Robert Renan. Mas não joga o Depena. Gustavo Campanhar entrou quase como armador. A gente esperava ver o Johan centralizado, Campanhar como um segundo volante, mas o que se viu foi um distanciamento do Romano fazendo o combate de primeira função, o Campanhar aberto como se fosse o camisa 10, o Johan pro lado direito. Com o Pedro Júnior e o Gabriel Barros se anulando no outro lado. Aliás, o Johan no lado esquerdo. O Gabriel e o Pedro Júnior se anulando no lado direito. O Gabriel Barros esteve abaixo de novo também. Um jogador pra ser trabalhado. É um jovem, tem que ter calma com ele. Mas ele não tá rendendo também. Então a gente tem que pensar em outra alternativa. Então talvez o Luca, que quando entrou rendeu. É isso que eu quero dizer. O Cudê tem que olhar pro que tá acontecendo. Pô, o Campanhar não deu, cara. Nem de volante que saca como armador. Então não vai Campanhar. Vai Gabriel, Rufi Rufi, com Romulo. Se não vai jogar o Arantes, o Bruno Henrique. Eu não acho errada a ideia de entrar com a maior parte dos reservas. Não acho não. Eu insisto. O Campeonato Gaúcho em título de premiação não paga a folha do Inter. Não pode o Inter arriscar jogadores num campeonato que não é financeiramente sustentável pro Internacional. Ah, mas pode perder jogador no treino. Bom, mas tá treinando pra jogar coisa grande. Mas pode perder jogador na Sul-Americana, no Brasileirão, na Copa do Brasil. Mas aí, tá lutando por algo que vale a pena. Só em três fases da Copa do Brasil, quando você pega times muito pequenos, você tem 1 milhão e 400, 1 milhão e 700, 2 milhões e um quebrado. Isso dá quase 6 milhões de reais. Em três jogos. Três jogos. Times frágeis. Romulo funcionou. Tinha uma possibilidade de ele começar com o lateral direito, eu não gostava da ideia. Eu achei que ia certo o Codem começar com ele com o volante. Por quê? Porque pra lateral direito, o Romulo até caiu por ali, jogou por ali já. Não é novidade pra ele. Mas pra lateral direito, o Inter tem Bustos, em primeira ordem. O Gumalho, em segunda ordem. Tem o Igor Gomes, em terceira ordem. Tem o Pedro Henrique, que já jogou de lateral direito, quando, no seu começo de carreira, tem o Romulo, que quebra galho. Ele não é o lateral direito. Só que o Inter não tem camisa 5. Desde a saída do Johnny, o Inter aguarda o desfecho do Thiago Maia, aguardou pelo Fernando, ou um recurso que vai surgir aí de um nome que a gente não tem ainda na linha do horizonte. Mas ele precisa, então, fabricar esse camisa 5. O jogador, para ser taliado, é Romulo. Ele precisa jogar ali e jogou. E jogou bem. Ele teve pé de ferro, ele foi combativo, ele segurou. Depois ele caiu pela lateral, quebrou galho ali. Então, o Romulo é uma grande notícia para o jogo. É uma boa notícia. É jogo para ver Romulo, e foi visto o Romulo. O Robert Renan segurou um pouco mais aquela coisa do homem driblador, mas mostra que sabe sair jogando. O mercado fica, o Robert Renan se estende. Oferece o time do Inter no campo de ataque. Dá amplitude para o time colorado. Outro ponto positivo. O Anthony vazou. Não é porque o Anthony vazou que o Anthony não é validável para ser a alternativa para o Inter. Mas para mim ele não pode ser. Não por isso. Ele não pode ser porque o Pro Campeonato Gaúcho talvez dê conta do recado. Mas tem nove rodadas do Campeonato Brasileiro que o Rocher não vai estar com o Inter. E o Anthony não pode ser o goleiro para que o Inter, que quer ser campeão brasileiro, seja campeão brasileiro. Ele pode ser o reserva. O titular não. Como não tem Ivan, como não tem Arrochê, tem que contratar alguém. Inegavelmente. Assim como para a lateral esquerda, que não é o Depena, que a gente já falou. É o Renan. Mas precisa de um reserva. Ou um titular para o Renan ser um bom reserva. Bom, quais as outras boas notícias? É que quando chamou a Cavalaria, o Cudê teve serviço. Teve prestação de serviço. Alain Patrick, Arangues, Renner Valença depois. Serviu. O Alário está naquela fase que depois que a bola entrar não vai parar mais. Fora de pulha. Lá ele, né? O que acontece com o Alário? A bola não está entrando. E é assim às vezes quando o cara está naquela sequidão. Bateu na trave de novo. Bateu na trave no outro jogo. O cara tirou em cima da linha. É ferro, ferro, ferro. A bola não entra. Quando entrar, vai abrir a porteira. Vai passar a boiada. Anota aí e depois me cobra aqui no vídeo. Pedro Henrique produziu. Foi o jogador entregue, mas perdeu um gol que não pode perder. O Johan também. O Johan achou um pouco mais abaixo, tá? Estava numa frequência baixa o Johan. Tem que entregar mais. Mas os dois perderam gols que não pode perder. Se os gols fossem contra o Asa, poderia custar uma classificação na Copa do Brasil. Se os gols fossem na Sul-Americana, poderia custar coisas grandes na temporada. Certo? Mas eu fico com o Romulo com uma boa notícia. Robert Renan e mercado jogando pela primeira vez, funcionando legal. O time depois que entrou com os titulares, cresceu muito em produção. Então, a derrota ensina. E ela ensina não na metáfora do futebol. Ela ensina o que tem que fazer. O que fica da derrota diante do Guarani de Bagé? Que Campanhar, Gabriel Barros e Depena estão mais atrás da linha sucessória de jogadores que não estão sendo utilizados. Eles se juntam ao Luiz Adriano. Que não podem ser, em primeira ordem, usados nem no Gauchão. Tem que ser opção ainda aqui no Campeonato Gaúcho. Então, chama o Luka. Chama o Gabriel Carvalho. Chama o Ricardo Matias. Chama o Iago Noal. Chama o Gustavo Prado, que treinou com os titulares e jogadores profissionais essa semana. Dá espaço para o Rufi Rufi, que parece estar arquivado. Certo? Joga Bruno Henrique. Foi trazido para jogar. O Bruno Henrique não é titular. Se o Itri contratar um camisa 5, o Arantes é o camisa 8, o Bruno Henrique reserva. Ainda que sejam um dos bons nomes desta temporada. Então, bota esse cara para jogar no Gauchão. Bomei no Gauchão. Não que ele precise mostrar. A gente sabe da bola que ele tem. Só precisa jogar. Bota o Matheus Dias depois que estiver recuperado. Não é? Então, essas são as condições do diagnóstico da derrota. E já precisa ocorrer no próximo jogo. O Inter está se fabricando para jogar coisas grandes na temporada. Nos erros e nos acertos. Filhos do mesmo pai é que se faz um time vencedor. A derrota de hoje não me dói. Mas ela precisa ensinar. Certo, galera? Deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal. Vem com a gente. Vai, malandra! Vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente. Tchau.